Bonjour, je suis là dans le désert Bom, to aqui no deserto Primeira noite, acabei de acordar Vocês podem ver minha cara amassada Eu to dentro da minha barraca Vou mostrar um pouquinho das coisas que tem aqui, tá bom? Mochila do dia Pode tomar água Não vai faltar água Bota Mochila grande E Veja o sol O sol nascendo Aquele é o português Manu Esse é o acampamento Pessoal já Tá todo mundo se levantando Lá estão os tuaregs Os jips Dá pra ver a lua também O que que tu está a fazer? Tu está a gravar português Estou a fazer, estou fazendo O que que você está fazendo? Tem que falar igual ao português do Brasil O que que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é o que você está a fazer Português é assim ó Esse é o Manu Esse é o Manu Gente boa Português Eu estava a ver que eu estava a fazer a A missa Fala bonjour pra tua mamãe Fala bonjour pra minha mamãe? É a tua mamãe A mamãe do Maurinho Saúde Saúde E lá Sele solei Não não, solei O sol, o sol, o sol que está nascendo O sol está a nascer ou o sol está nascendo? Está a nascer Está nascendo em um Brasil Está nascendo em um Brasil E bola Espero que vocês tenham gostado E até mais tarde Tchau